Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo te empresto Se intere das coisas, sem haver engano Fnung, ver no chão, eu sei se é meu Bebic, te amo, nem sei se te amo Se intere das coisas, sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo O mundo que a gente vive tem seus eleitos E os não eleitos A força dessa voz, a força desse ser Que deixa um legado tão gigantesco Sugere uma reflexão nesse contemporâneo Quem são esses seres que aqui habitam Que estão construindo uma nova história Porque a música passa e repassa Pelos sentimentos da tua alma, do teu coração Ela sugere encontro para que ela aconteça É necessário uma voz, uma força de voz Uma pele, um rosto Passa por um corpo e nesse corpo Essa vibração se reúne com essa poesia E é levada para o mundo Então quem hoje nesse contemporâneo do Brasil Está fazendo a diferença não só na música Mas em tudo aquilo que a gente entende Do que é o mínimo para se respirar no nosso território Então quando a gente tem a oportunidade De participar de uma construção de documento De Luiz Melodia e não só É de documento de ressignificar O que é parâmetro de história contemporânea do Brasil A luta que é para os nossos estarem nos espaços A luta que é se conquistar essa dignidade Para minimamente apresentar a beleza de concepção A beleza de intelectualidade A beleza do que é uma trajetória de uma jovem De um jovem no Brasil querendo apresentar Tudo aquilo que constrói Então vai para além A força de Luiz Melodia A força de todas essas pessoas Que participam hoje desse documento Eu fiquei muito emocionado ao ver Ler, ver o nome E saber das pessoas que participam hoje Desse documento São pessoas que reconstroem esse contemporâneo São pessoas que estão De alguma forma Reescrevendo Ou escrevendo do zero Então eu acredito que é Muito mais importante Do que se imagina no início Da concepção desse projeto As ramificações de emoção Que vai chegar num garoto E numa garota Que se sente excluída no Brasil Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo tá mais firme Abre mais meu apetite Cura e seca a minha bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço E ainda vou passar no estácio Estácio pode me querer E melodia E melodia Saudade Delícia Estácio Sempre junto Vamos passear na praça Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo tá mais firme Abre mais meu apetite Cura e seca a minha bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço E ainda vou passar no estácio Estácio pode me querer Eu posso querer você Nós dois podemos lhe querer Estácio, eu e você Essa homenagem é legal, né? Toda homenagem pro melodia É pouca, né? E essa música Que eu nem nunca imaginei Cantar, né? É... Pra mim é um presente E poder... Fazer... Uma homenagem assim Também... Que é um cara sempre elegante, né? Que me ensinou Que a gente tem que ser elegante No palco E... E na vida, né? Então assim... É... Foi legal Acho que... Pra mim é um... Claro que é um orgulho, né? É... De uma voz que é única Né? E que sempre me ensinou a... A o quê? É... A pontuar a música Né? Musicalmente falando É... Todas... Sabe? Sopros Né? A voz dele é um sopro único Né? Que... E saber... Faz o teu Sacou? Ele sempre falou Martina, faz o teu Faz o teu Sacou? Faz o teu Que dá tudo certo E... Sempre mais quieto, né? Ouve, ouve, ouve Entendeu? Isso que ele sempre falava pra mim E... E sempre na coisa minimalista, né? Que é um cara grandão, né? Enorme, né? E que parecia... E fazia tudo pouco, né? Assim... A dança era... Não era... Blá! Esculhambado, tá, tá, tá Não era... Né? Pá! Cauteluso Pá! Estácio, né? Estácio Tipo o mestre-salo O mestre-salo E tal É isso Se alguém Quer matar-me de amor Que me mate No estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do Largo do Estácio O estácio Acalma o sentido Dos erros que faço Trago ou não traço Faço ou não caço O amor O amor Da morena maldita Domingo no espaço Fico manso A manso A dor Holiday É um dia de paz Solta o ódio Mato o amor Solta o ódio Eu já não penso mais Se alguém Se alguém Quer matar-me de amor Que me mate Que me mate no estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do Largo Do Largo do Estácio O estácio Acalma o sentido Dos erros que faço Trago ou não traço Faço ou não caço O amor Da morena maldita Domingo no espaço Fico manso A manso A dor Holiday É um dia de paz Solta o ódio Mato o amor Holiday Eu já não penso mais Holiday Eu já não penso mais Cara, num mundo que, pra mim, parece que deu errado esse cálculo do planeta Terra em que pessoas são superiores às outras, onde as pessoas não são respeitadas, onde Pessoas que fundaram isso morrem mais cedo morrem mais cedo, guerra e tudo mais É... E é, você tem que achar aquilo, né, é muito sagrado esse momento de como a gente se conecta com as coisas, então acho que todo mundo aqui, grandes pérolas aqui, a gente tá o dia inteiro aqui e vou reforçar que tem muita gente aqui e acho que todos nós somos essas pérolas e crescendo pra isso, né? Cada vez que eu faço um trabalho como esse, eu repenso muito o meu lugar no mundo, assim, pra que que eu tô fazendo as coisas, sabe? E é isso, conseguir... Isso são poderes que pessoas pretas que vieram antes dão pra gente, sabe? De reafirmar que a gente é Pérola Negra, naquele trabalho tão bonito, a capa do Melodia, como ele fez, super jovem, sabe? 50 anos de um álbum, você imagina? Então, acho que, pra mim, é... é o futuro, acho que Pérola Negra é isso, o que a gente fez esses dias aqui é ter o presente e ter o futuro juntos ali, passado, presente, futuro. Acho que é valioso, acho que é isso. O sol vermelho é o clarão do dia, da ilha longa de Paquetá, domingo santo ou qualquer dia, Paquetá, Paquetá, os novos velhos tempos de férias. Paquetá, praquetá, a noite é brincadeira do dia, o dia é brincadeira do mar, o mar é brincadeira da vida, praquetá, praquetá. Não posso pra lá, paraguaio, para, menino de cá, faço tempo parar. Eu posso acalmar, qualquer hora posso, um dia todo posso acalmar. Coral é natural, café da capital, da ilha longa nova de lá. Coral é natural, café da capital, da roupa nova que usou aqui. Essa parada aí, papo de desligar o segurador de onda, mano, eu curti, meu louco. Não posso pra lá, paraguaio, para, menino de cá, faço tempo parar. Eu posso acalmar, qualquer hora posso, um dia todo posso acalmar. Coral é natural, café da capital, da ilha longa nova de lá. Coral é natural, café da capital, da roupa nova que usou aqui. Coral é legal, café da todo político. E eu entendo a juventude translinhada. Uma vez teve até um programa no Jô que a gente contou isso, foi muito engraçado. O Eu e Melodia somos padrinhos da filha do Macau, que é autor de Olhos Coloridos. E quer dizer, o Melodia, acho que conheci até o Macau antes. E uma coisa bem bacana que a gente foi no Jô, eu estava contando para o Jô que eu e Melodia éramos padrinhos de batismo mesmo da filha do Macau, só que por problema de agenda, não sei o que, a gente não tinha conseguido ainda batizar a Quênia. Aí o Jô perguntou, e quantos anos tem a Quênia? Eu falei, 35, para tu ver o quanto tempo, grau e tudo mais. Melu, nossa, era próprio, sabe, Melu com a gente, sabe, as crianças, desde pequenas, a Jane, todo mundo. E de artista, o que eu vou falar como artista? Pô, qual é, né? Cara, Brody, aí, eu acho que a melhor forma de, como o pessoal fala, não ensina, fala, não sei o quê, mas eu acho que a melhor forma de se ensinar é aprendendo. E a melhor forma de se aprender é sentir. A melhor forma de se sentir é de estar ligado. E a melhor forma de estar ligado é saber a hora de ligar e desligar o segurador de onda. Então, se você for ver o que é isso, o que é melhor, sabe, você tem infinita, você tem infinito, você tem o universo. E por falar nisso, Pelo da Negra é isso, cara. O pôr do sol Vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso E libertar Da areia preta do arco-íris, cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado, decorado, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terras dos gigantes Super homem Super mosca Super carioca Super eu Deixa tudo em forma É melhor, não sei Não tem mais perigo Digo, já não sei Ela está comigo O sonho, o sol, não sei O sol Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração No coração No coração No coração No coração do Brasil No coração No coração No coração No coração do Brasil Baby É magrelinha No coração No coração No coração do Brasil No coração do Brasil Pérola Negra É curioso que muita gente pensa que ele compôs essa música pra mim, mas não é verdade. E de uma vez me confidenciou que, por incrível que pareça, Pérola Negra era um travesti. Imagina, eu fico imaginando que figura devia ser essa pra inspirar um poeta como o Melodia a fazer uma música tão grandiosa como o Magrelinha, né? E conviver com ele era uma delícia, uma delícia. Ele era muito espirituoso, ele tinha aquele jeitão assim que parecia fechadão. Agora, conviver com ele tinha um lado assim, curioso, que ele gostava muito da noite. Ele era da noite, né? Então, quando eu convidava o Melodia pra ir na minha casa, ou quando eu ia na casa dele, tinha que me preparar pra ir dormir seis, sete da manhã. Porque, sabe, o papo rolava, música, sem parar. E era assim, era uma época também, né? Que a gente, hoje em dia, Deus me livre de perder uma noite de sono. Mas, na época, eu dava conta. O que dizer sobre luz e melodia? Não encontro palavras. Não encontro palavras. Ah, é profundamente emocionante, né? Primeiro que poder interpretar. E eu, claro, acesso a esse lugar da minha infância, de uma música que eu achava que era pra mim. É... De ela ter essa simbologia brasileira, né? De... De... A escolha das palavras. É uma melodia que conecta. E que pode até ter uma poesia que... Que a gente fique num lugar mais subjetivo do que são as coisas, do que tá sendo dito nessa canção. Mas tá tudo muito... Possível de compreender, né? Eu acho que essa é a maior magia do melodia. Que era um dos maiores melodistas do Brasil mesmo. E... E a gente vai entrando na canção. E o sol. E o Brasil, né? Um lugar tão nosso. É um... Localiza. É o território. Então... Pra mim, é... Foi difícil. Fiquei muito tocada. Muito emocionada. E me segurei bastante. Hoje aqui. Porque... É claro que... Eu me lembro do meu pai. Eu penso nele. Eu penso no melodia. E por eu ter essa oportunidade de pensar sobre isso. De viver isso. De ser convidada. Pra poder... Somar. Com o meu corpo e a minha vida agora. Tão emocionante demais. Acho que foi, né? Tá... Quanto você ganha pra me enganar... Quanto você paga pra me ver sofrer... E quanto você força pra me deter Sou forte feito cobra coral Semente brota em qualquer local Um velho novo cartão postal Cartão postal Aquela madrugada deu em nada Deu em muito, deu em sol Aquele seu desejo me deu medo Me deu força, me deu mal Ai de mim De nós dois Ai de mim De nós dois Ai de mim Ai de mim De nós dois Ai de mim Ai de mim Ai de mim Ai de mim De nós dois De nós dois De nós dois Vale o quanto pesa Eu acho que a obra do Melodia É uma obra que tem nutrido a cultura brasileira Desde quando ele apareceu Eu acho que ele é um dos maiores compositores e músicos do Brasil E é muito doido porque minha família sempre teve uma relação com Luiz Melodia Pelas canções, mas principalmente pela elegância do Luiz Melodia Eu tinha alguns primos que todos eles tinham esse apelido de Luiz Melodia porque eram todos pretos na beca Na elegância, na elegância de dread E acho que ele chegou na minha casa pela música e por esse lugar do preto Que era esse preto bem vestido, esse preto elegante, esse preto chique Que é sempre um lugar no Brasil onde a gente quanto pessoa preta não tá vinculada na elegância, a beleza Então acho que ele é de fato essa joia assim, ele é de fato essa pérola que ele é E o Luiz Melodia começou a fazer parte da minha vida quando eu era adolescente E logo depois que eu saio de Araraquara pra vir fazer faculdade aqui em São Paulo Pra fazer escola livre de teatro E eu lembro assim de ouvir as músicas dele na escola E ouvir as músicas dele em casa E me sentir reconhecida por aquela poesia Foi ser muito direta e ao mesmo tempo por ele ser um cara Que sempre construiu muita imagem no que ele escrevia E eu gosto de letra que tem imagem assim Eu gosto de música que você consegue entender o panorama de onde aquilo tá indo Pérola Negra é a excelência do Brasil Acho que Pérola Negra é a coisa mais pequena e mais valiosa Acho que Pérola Negra é desejo Pérola Negra é a Luiz Melodia Luiz Melodia Luiz Melodia Foi muito lindo hoje Quando você fala Pérola Negra, fecha os olhos, eu lembro do rosto do meu pai Essa homenagem é legal, né? Toda homenagem pro Melodia é boa Ah, é profundamente emocionante Acho que a melhor forma de se ensinar é aprendendo Você tem ação e essa frase é tão feliz no coração do Brasil Acho que Pérola Negra é desejo Pérola Negra é a Luiz Melodia Pérola Negra é a Luiz Melodia